Olá pessoal, eu trago na coluna hoje mais uma matéria sobre esse barco que apareceu ali no litoral do Pará no último sábado e agora se sabe pela Polícia Federal que são nove corpos ali da região de Mali e de Mauritânia, uma região na África inclusive Mali passando por uma intensa guerra civil, que seriam pessoas provavelmente tentando fugir daquela região que entraram num barco e que chegaram aqui na tarde do último sábado e foi muito curioso, chamou muito a atenção a forma como esse barco foi parar lá, primeiro porque é um barco sem nenhuma propulsão, não tem motor, não tem vela não tem sequer um leme para fazer a navegação direcionada, também não tem sistema de controle, é um barco artesanal de 13 metros por 2 que tem aí, não tem o sistema de controle de navegação e não se sabe se o destino deles seria por exemplo a Europa ou outro local ou se eles queriam chegar no Brasil ou mesmo saíram fugidos, foram colocados à força, tudo isso está sendo alvo de investigação por parte da Polícia Federal. Segundo especialistas que a gente conversou na área de estudo de correntes eles falam que sim, é possível que um barco saia ali daquela região e venha parar no Pará por conta das correntes equatorial, aquela onda equatorial, existe uma corrente equatorial que traria eles porém numa viagem que levaria muito tempo, segundo os especialistas que eu falei, o Carlos Teixeira seria em torno de 180 dias, no mínimo, para cruzar o oceano, caso não haja nenhum tipo de motor propulsor ou força propulsora que faça ele navegar mais rápido. Então o caso está sendo investigado, a perícia está sendo feita dos corpos, para saber se houve alguma violência, o barco também está sendo periciado só pela marinha para saber se se encontra a identificação, a origem dessa embarcação e o caso vai chamando muito a atenção por conta dessa sembante ainda misterioso de como um barco veio parar aqui um dos pontos que chama a atenção, até o próprio Carlos fala, é que existe uma tendência natural pelo tamanho do barco, por ser artesanal, dele ter virado com a onda, com a tempestade durante a cruzar ali o oceano Atlântico, na hora de cruzar o oceano então isso teria ocorrido, mas não teria então atrapalhado a viagem deles já que não há nenhuma marca no casco, segundo a marinha, que consiga dar indício de que houve algum tipo de virada ou mesmo de naufrágio com retorno à superfície depois então o caso está investigado, a gente segue cobrindo esse caso emblemático da chegada desse barco misterioso ainda no estado do Pará Irmão ... ... Obrigado.